Olá, no quadro de hoje eu vou te ensinar um bolo que está super em alta, que é o Cartoon Cake ou Comic Cake, ou no português, o bolo de desenho animado. É meu aniversário, então estou aproveitando essa oportunidade para ensinar para vocês essa tendência. Vamos lá? Bom, aqui a gente tem um bolo do nosso tamanho PP, que é um aro 15, tem mais ou menos 12 a 13 de altura. Vou começar fazendo a lateral dele em amarelo, sempre apoiando aqui e girando a bailarina com a outra mão. Ele já tem uma pré-cobertura de buttercream e a gente vai fazer só uma na lateral. Em cima a gente vai fazer uma cobertura imitando como se fosse um escorrido. Eu escolhi também cores bem coloridas para remeter mesmo a desenho animado. Bom, eu vou vir com a espátula, eu não preciso me preocupar tanto aqui em fazer essa cobertura até em cima, porque a gente vai trazer depois o corde rosa e vai fazer o escorrido. Então não tem problema, eu vou me preocupar mais com o final aqui da lateral. Sempre passo a primeira espátula e depois eu venho preenchendo aí o que possa ter faltado. Então sempre com a espátula aqui em 45 graus e com a outra mão eu vou girando a bailarina delicadamente. Bom, fizemos a lateral aqui de amarelo, então agora eu vou fazer duas camadas como se fossem imitando recheio aqui fora e em cima uma camada como se fossem imitando recheio aqui fora e em cima uma camada como se fosse o escorrido. Então eu optei aqui pelo vermelho para a camada lateral. E aqui para cima o corde rosa. E aqui para cima o corde rosa. E aqui para cima o corde rosa. E aí com cuidado eu vou tirar aqui na lateral o excesso. E vai ficar então aquela imitação como se fossem escorridos, como se fossem drip. Bom, feito isso a gente vai fazer agora mais uma decoração aqui na parte de cima. Bom, aqui a gente vai fazer mais um detalhe em cima. Eu estou usando um bico 1M da Wilton, em formato pitanga aqui. Ele tem essa abertura. Pode ser o bico da sua preferência. O pitanga dá esse efeito de espiral, né? Aí eu vou fazer um espiral aqui. Na mesma direção eu faço outro. Aí viro. Divido mais ou menos em quatro partes. E aí o que vai trazer esse efeito de desenho animado é essa finalização aqui em preto que a gente vai fazer. Eu tenho um bico perlé, número 2. O perlé é a pontinha redonda, né? Convencional. Do tamanho 2. Pode ser, se você não tiver, pode ser 3. Outro tamanho só vai dar um tracinho um pouco maior. Então aqui o que eu vou fazer é contornar os detalhes para trazer aquela carinha de desenho animado. E não é um contorno perfeito, tá gente? A gente faz umas falhas intencionais mesmo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Sempre tomando cuidado para limpar bem o bico, porque a gente acaba encostando um pouquinho na outra cor. E agora eu vou vir aqui no rosa e fazer a mesma coisa. Vou fazer um traçado, um acabamento aqui embaixo também, na base. Da mesma forma que os outros, eu vou deixar esses espacinhos, que é uma característica aqui do traço do desenho animado. E agora eu vou detalhar os espirais que eu fiz aqui em cima também, com acabamento só na parte aqui que fez o espiral. Não precisa se preocupar com a perfeição, como eu falei. Isso faz parte do estilo do desenho mesmo. Música Legenda Adriana Zanotto Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, clica, ativa as notificações para não perder nada e até a próxima!